O Parque Cunha Menezes, paraíso dos vaqueiros Nessa terra sergipana, se reúne a caravana Na cidade Itabaiana, terra dos caminhoneiros O Parque Cunha Menezes, iniciou com bom plano A 21 de abril, foi que esse parque surgiu Pra Sergipe, o Brasil, em 2012 o ano O Parque Cunha Menezes, destaca a égua alamana Nem Wagner sabe o que diz, com Ana Carla e Thaís É a família feliz, diz é Carli Luciana O Parque Cunha Menezes